A questão número 2 é para você resolver uma inequação do segundo grau. Não, ela na verdade não é do segundo grau. Ela é fracionária e irracional também. Tem raiz aqui. Que expressão bonita, hein? Vamos escrever isso aqui. 9x2. Aqui é um radical, uma expressão com radical que você está elevando ao quadrado. Só que quando você eleva isso aqui ao quadrado, você vai continuar tendo um radical. É chato isso, né? A forma da gente resolver expressões que tem radical, equações ou inequações, é tentar sumir com o radical, mas às vezes fica difícil. Elevando isso aqui ao quadrado, a gente vai continuar tendo radical, né? Quadrado primeiro, quadrado segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo, pronto. Vai ficar com radical de qualquer jeito. Então, isso aqui elevando ao quadrado pode ser que não ajude nada. Mas olha só, aqui a gente tem 9x2, isso aqui é um quadrado. Isso aqui é um quadrado de alguém, né? É o quadrado de uma expressão com radical. Então, a gente pode escrever essa expressão desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um quadrado de 3x. Olha só. Isso é 3x. Sobre 1 menos essa raiz. Que está elevado ao quadrado. Todo mundo aqui é o quadrado. Isso pode ser interessante a gente esquecer esse quadrado e pensar o seguinte. Temos aqui uma fração que elevado ao quadrado dá um resultado maior do que 4. Então, essa fração aqui, ela deve ser maior que 2, né? Ou então, menor do que menos 2. Aí, eu iria abrir em duas outras inequações. Isso sendo maior que 2. Claro, 2, porque aqui é 2 ao quadrado, né? Isso aqui sendo maior que 2. Ou então, isso aqui sendo menor do que menos 2. Porque se isso aqui for menor que menos 2, tipo, menos 3, elevando ao quadrado vai dar 9, né? Seria maior que 4. É, aí... Mas, de qualquer maneira, você vai continuar com esse radical aí. Eu vou fazer o seguinte. Olha essa expressão do numerador e essa expressão do denominador. Elas são muito parecidas, né? É, porque tem 3x aqui e 3x ali. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou chamar esse radical aqui... Olha só. Eu vou chamar esse radical... Raiz de 3x mais 1... Eu vou chamar isso aqui de T. Estou fazendo uma mudança de variável, tá? Raiz de 3x mais 1 é T. Claro que aqui já tem uma restrição, né? Ó, eu não falei em restrição, mas está na cara que esse número que está dentro da raiz quadrada tem que ser positivo. Então, vamos colocar uma restrição aqui. O 3x mais 1 tem que ser positivo. Positivo ou zero, né? Quer dizer, o x tem que ser maior que menos 1 terço. Isso aqui é para você não ficar com a raiz negativa. E outra coisa aqui é que esse denominador aqui não pode ser zero. Ou seja, essa raiz não pode ser 1. Então, 3x mais 1 não pode dar 1, senão vai ficar 1 menos 1, vai ficar zero no denominador. Portanto, o x tem que ser diferente de zero. X tem que ser diferente de zero. Então, isso aqui são restrições para o x. Eu vou ter que testar isso aqui no final, tá? Eu posso fazer minha mudança de variáveis à vontade, desde que eu não esqueça disso aqui. Então, eu chamei essa raiz de 3x mais 1, chamei isso aqui de T. Sendo assim, quem é 3x? Ó, 3x é isso aqui, é o quadrado menos 1, concorda? Eleva isso aqui ao quadrado e vai sumir essa raiz. Vai ficar 3x mais 1. Aí você tira 1, vai dar 3x. Então, esse 3x aqui, eu posso escrever ele desse jeito. Isso aqui vale T2, para sumir a raiz, menos 1. Então, fazendo essa troca de variável, eu vou chamar de T essa expressão raiz de 3x mais 1. Aí a nossa inequação vai ficar assim. Esse numerador é T2 menos 1. E esse denominador é 1 menos T. Eu chamei isso aqui de T, 1 menos T. Isso aqui eu estou levando ao quadrado e eu quero que isso aqui seja maior do que 4. Agora, T2 menos 1 é múltiplo de 1 menos T, né? T2 menos 1 é T mais 1 vezes T menos 1. Então, isso aqui vai ficar T mais 1 vezes T menos 1 sobre 1 menos T. Tanto faz, porque se vai elevar ao quadrado, não interessa o sinal. Então, eu vou trocar esse 1 menos T por T menos 1 aqui. Já que eu vou elevar ao quadrado, tanto faz o sinal, ser mais ou menos. Sendo assim, eu posso cortar isso aqui. E eu vou ficar com ela, R. E eu vou ficar com essa equação assim, reduzida. Deixa eu botar o resto dela aqui. Isso aqui é maior do que 4. Então, a nossa equação ficou mais simples agora. T mais 1 ao quadrado é maior do que 4. Então, T mais 1 ao quadrado sendo maior que 4, você vai ter duas situações. Ou T mais 1 é maior do que 2. Ou então, T mais 1 é menor do que menos 2. Para que o quadrado dele dê mais do que 4, né? Essas duas situações têm que acontecer. Ou essa, ou essa. Se você tiver T mais 1 maior que 2, você vai ficar com T maior do que 1. E se você tiver T mais 1 menor que menos 2, você vai ficar com T menor do que menos 3. Só que o T não pode ser menor do que menos 3. Por quê? Olha quem é T. T é uma raiz. Raiz quadrada de um número que tem que ser positivo. Aqui a gente está trabalhando com números reais, né? Estamos trabalhando aqui nos reais. Então, não tem complexo, não tem raiz de número negativo, nada disso. Então, essa raiz aqui é um número positivo. Então, isso aqui não existe. Não pode acontecer isso. Essa condição não acontece. A única que acontece é essa aqui. O T tem que ser maior do que 1. Ou seja, o nosso T, que é isso aqui, a raiz de 3x mais 1, isso tem que ser maior do que 1. É maior, né? Maior aqui vai ficar maior aqui. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que 3x mais 1 é maior do que 1. Claro, elevando todo mundo ao quadrado. Isso é o mesmo que dizer que 3x é maior do que zero. Ou seja, x é maior do que zero. Então, x é maior que zero é a solução da nossa inequação. Calma aí. Olha se atende à restrição. Olha só. x maior que zero, mas o x também tem que ser maior que menos 1 terço. Está certo? Sim. Não tem problema. Qualquer número maior que zero é maior que menos 1 terço também. E também, qualquer número maior que zero é diferente de zero. Então, essas restrições não vão invalidar nada dessa solução. A solução é essa aqui. x maior que zero. x é maior que zero. Então, quem é a solução? A solução é o conjunto do x, tais que x é um real positivo. Ou seja, é o R mais. Asteístico, né? O conjunto, solução. x maior que zero é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ou então, escrever assim. De zero até infinito. Todas as formas são iguais. Tchau. A loja! A loja! Aagem! Alegria! tchau! Legenda por Sônia Ruberti